Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na Área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeos de Jurassic Survive galera E o vídeo de hoje está sensacional porque hoje nós vamos montar o nosso jipe, vamos construir ele, vamos colocar na nossa base ali E vamos lá galera, vamos lá, mas antes eu gostaria de pedir uma meta de 1500 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem Ajuda o Tubarão aí, ajuda mesmo galera, porque o like faz com que o YouTube recomende os vídeos tá E eu tenho a reparar que meus vídeos não estão recomendados E o que está acontecendo aqui é que você e meus inscritos são fiéis e estão assistindo Mas o YouTube não está recomendando, mas a galera está assistindo e está esquecendo de deixar o like Dá essa moral aí tá galera, vamos lá, vamos ver o que a gente precisa aqui para a gente construir o nosso jipe aqui E vamos lá galera, vamos lá, a gente precisa de ferro, tábua, tábua, fita e parafuso Eu sei que fita e parafuso nós temos aqui, ó, parafuso nós temos aqui, beleza E fita e fita nós temos aqui, show, show de bola Agora tábua, né, a gente precisa de ferro, beleza, estou fabricando bastante ferro, tá galera Porque tudo aqui parece que nesse jogo tem que precisa de ferro Vamos lá, isso aqui, isso aqui, beleza, show de bola Agora vamos ver aqui se, ah, está precisando daquele do couro, né, do couro, tem um couro aqui também, ó Estou fabricando também, show de bola galera, olha isso Cara, esse baú aqui é top hein galera, ó Esse baú aqui, ó, esse aqui em cima aqui, ó, é o do level 15 que desbloqueia, muito top mesmo Vou encher minha caixão aqui de baú e vamos lá galera, vamos ver se esse chão aqui vai dar para a gente poder fazer o nosso jipe aqui hein galera Vamos ver aqui, opa, errei aqui, ó Vamos botar aqui, ó, vamos produzir o nosso jipe, tá galera, vamos produzir aí, ó Show de bola, produzimos ele, beleza, beleza, olha isso aqui, ó galera O jipinho é top galera, o jipinho é top Vamos lá, vamos colocar aqui para construir aqui, ó Show, opa, deu Show de bola, olha isso galera, olha o nosso jipe Fiquei preso aqui galera Bugou, ó Bugou galera, fiz o jipe e bugou Que isso? Aí ó, aperta o coisa Automático bugou Vou fechar aqui o jogo aqui E vamos lá galera, vamos lá, vou fechar tudo aqui, ó E vou abrir de novo o jogo aqui, porque é bem provável de eu sair lá em cima, não devo aparecer ali, né Então vamos lá, o jogo tá todo bugado, malandro, o que que é isso? Me trancou ali o jipe, cara Mas vamos lá, vamos lá, se de repente eu tivesse uns bichos ali, alguma coisa assim Eles iam ficar presos ali no jipe ali, mas daí eu também não sei se ia conseguir construir, né galera Isso ia dar um grande, ó, tá vendo aí, ó Cai aqui, beleza Ó, o som vai sair alto aí, mas vocês vão ver, ó Meu zoológico é aqui, olha lá, os outros que eu criei ali, ó, tudo fugiram galera Impressionante, esse jogo tá bugadaço mesmo Entrei aqui, vamos fugir aqui, ó Arrancou bastante vida nossa Tá todos eles lá, ó, galera, ó Todos eles querendo pegar a gente ali Eu vou ter que prender eles de novo ali, beleza O nosso jipe aí, galera, o nosso jipe aí, ó Show de bola Show de bola, quer ver? Eu vou ter que... Vamos fazer o seguinte, antes de eu... De eu pegar aqui, eu vou pegar aqui a parada aqui, ó Cadê, cadê o... Vamos lá, vamos lá Caraca, só tem isso aqui de... Tem que comer uma paradinha aqui Só tem essa parada aqui de... Bambu, cara Só tem isso de bambu, galera Ah, não, tem aqui bambu, ó Beleza, vou trazer eles pra cá, galera Por quê? Eles ficam fazendo muito barulho, cara Beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos... Fazer um esqueminha aqui, galera Tem que fazer um esquema aqui com outros ali, ó Ou eles fugiram, ou eu coloquei ele no zoológico lá E eles não foram no zoológico, cara Impressionante Mas vamos lá, vamos ajeitar aqui Antes da gente pegar o nosso jipezinho aqui, ó, galera Beleza, show Mas vamos colocar aqui, ó É, vamos trazer eles pra cá Na verdade, vamos fazer assim, ó Isso aí, isso aí, galera Isso aí Show Beleza Vamos ver Foi pra lá, ó, tá vendo? Foram pra lá, porque senão o som fica muito alto, galera O som fica muito alto aqui, ó Pô, esse jogo tá bugadaço, malandro Que isso Eu já tinha feito isso, cara Eu já tinha feito essa parada aqui Mas tá maneiro Vai acabar o bambu aqui, ó Acabou o bambu E eu não consegui prender esse dinossauro aqui Mas vamos lá, galera Vamos dar uma olhada no nosso jipe aqui Que eu vou pegar e vou dar uma farmada louca aqui Olha isso, cara Nosso jipe, cara Vamos clicar aqui Vamos ver o que a gente precisa aqui, rapaz É verdade isso? Ha, 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 ha Ah, moleque Peça de motor 150 Parafudo A gente consegue 420 Engrenagem também consegue Isso aqui é o quê? Transmissão do jipe 3, não sei Ó, tanque de gasolina A gente já tem Isso aqui também a gente consegue Tecido grosso Isso aqui a gente consegue também A sucata, né Isso aqui borracha a gente consegue A roda também O fio também Galera, o problema todo vai tá aqui, hein Transmissão e motor Eu tenho alguns aqui, beleza Mas transmissão eu não tenho Quem já encontrou transmissão no jogo aí Deixa no comentário aí, valeu, galera? Deixa no comentário aí Quem já encontrou a... A transmissão Rapaz Que isso, carne de pescoço Mesma parada aqui Que isso, cara Vamos botar a parada pra cá Beleza, show Vamos jogar pra cá Fita pra cá E o parafudo pra lá O parafudo é do outro lado aqui, ó Peguei do lado de cá Beleza, vamos botar o parafudo aqui Galera, eu vou sair aqui E vou dar aquela farmada violenta, tá, galera? Vamos lá Vamos subir XP Aqui a intenção é subir XP Então não tem necessidade de você No começo do jogo Ficar indo lá na Floresta 3 E na Pedreira 3, tá? Porque o ideal é você subir XP aqui E nós vamos fazer o quê? Vamos farmar aqui, ó Vamos farmar... Agora tô na dúvida Se eu vou na Pedreira Ou se eu vou na Floresta Vamos aqui na Pedreira, galera Vamos botar um correr aqui na Pedreira Aqui, nível 1 Repara aí, galera Que eu já tô no nível 46, tá, galera? Mais um pouquinho Eu vou desbloquear essa função ali Que a gente não sabe pra que serve aquela função ali Mas vamos que vamos, tá, galera? Vamos lá aqui Aí, ó Tá vendo o motorzinho ali, ó Paraca Tinha que ser um motor só, né, cara? O Jeep, porra, é um motor? Olha isso, galera, ó Essa função aqui, ó De nível 50 Vou desbloquear ela já já, hein, galera? Vamos ver Beleza, ó Vamos entrar aqui Vamos pegar logo esse palhaço aqui por trás aqui Já vamos dar uma nele aqui Que ele vai cair Boa Aqui é assim, galera Aqui que a gente é insanidade Mata todos os zumbis O zumbi, galera Mata todos os dinossauros aqui De boa Tá? Essa é a estratégia aqui Tem que tomar cuidado aqui Porque às vezes eles estão em patota, né, cara? Eles ficam em patota aqui Nós vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, ó, galera Tirando quatro Duas nele Já era Boa Rapaz Eles estão em patota mesmo aqui, hein, galera? Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, ó Beleza Show Sapeca ele Mais uma Boa Ih, moleque Aí sim, galera Será que a gente sobe de nível junto aqui, galera? Vamos subir sim Vamos subir que a gente tem fé aqui Que a gente vai com tudo A intenção, galera, é subir XP, tá? Começo do jogo é subir XP Tenta ficar full E desbloquear as paradas ali, tá, galera? O resto é só alegria, tá? Show de bola Já afundamos o crânio dele ali Vamos pegando essas paradas aqui A gente vai pegando essas paradas aqui Show Cadê? Tem mais zumbi pra ter, hein? Pô, sim Meio de falar zumbi, galera Por causa do... Do last day Mas vamos pegar isso aqui, ó Vamos recusar aqui Uma ligação aqui Que eu não sei quem é Que tá ligando, galera Isso é hora de ligar Toda vez que eu tô gravando Vocês já perceberam, né, cara? Já era Sacudiu aqui Beleza Arrampamos Boa 26 Estamos bem na fita aqui, ó Tá fácil Nosso equipamento, galera Nós pegamos na casa do boot Tinha um boladão Essa calça aqui, ó Calça militar Nível 9 Show O cadáculo ali é o que fiz, tá? O cadáculo eu fabriquei lá Porque Eu tinha que vir aqui Tava sem, né? Tinha que vir aqui Vamos pegar isso aqui por trás daqui A gente tá matando logo Todo mundo aqui, ó O ideal é você vir agachado Aqui por trás deles, galera Porque Aí você consegue dar um dano maior E você não Acaba muito com a sua arma, tá? Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Pega esse outro aqui por trás Aqui que o dente de sabre veio Caraca Impressionante, né, cara? Esse dente de sabre aí Só atrapalha a gente, cara É um fracote Mas só atrapalha a gente, cara Vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Vamos com tudo aqui Pega ali Tem uns caixotes ali Pra gente poder pegar Tem aquele ali Uma porrada só Duas A gente já Deixou na ilha Que a gente tem 14 de vida, né? Show de bola Vamos pegar esse caixotinho aqui E vamos armazenar As para tudo nele ali, ó Tá, galera? Subiu o XP aqui, ó E vamos lá Vamos com tudo aqui, hein? Joga pra cá Beleza, show Isso aí, garoto Vamos começar a parada aqui Vamos começar a parada aqui Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Que a gente vai pegar essa parada Aí a gente coloca aqui, ó No baú Joga tudo pro baú Só fica com o que tu precisa mesmo Tá, pessoal? Esse é o grande esquema do jogo Acho que nós já zeramos aqui, hein, galera Será? É muito fácil, cara Depois de chegar no automático aqui Vai só Limpando as paradas, tá, galera? Vai limpando as paradas aqui Com força aqui, não Tem mais dinossauro pra cá Mas já estamos chegando Na reta final aqui De limpar todos os dinossauros aqui Beleza, show Tacode ele É sempre a duplinha aí O casalzinho sempre estão juntos aí, né? Mas fazer o que, né? Pega aí, ó Vamos ver se tem comida aqui pra gente Aqui não tem comida Vamos pegar as paradas dele aí Essas paradas aqui É boa pra fazer as paradas lá de Polivio, gente De Opa, acabou aqui Vamos botar Aqui que nós pegamos aqui, galera, ó Chave de tubo de gás Boa Cadê? Não tem nada aqui, não Vamos ver o caixotinho aqui Se tem alguma coisa Com o caixote aqui E a gente já leva pro outro Depois a gente deixa no automático aqui Vai de boa, galera Essa é a estratégia pra subir XP, tá? Comida eu pego, tá? Comida eu pego Água eu vou beber Ah, não Pega tudo, na verdade, né? Pega tudo A gente pega e leva E aqui? Toma Bate rápido, hein, galera? Gostei, hein? Bate rápido Beleza, show Cadê? Pra cá não tem mais nada Já destruímos todo mundo E agora a gente tá bonito na fita Eu tô sem calça? Pô, tô sem calça já, galera Pô, essas roupinhas Muito muquirana, cara Acaba muito rápido, cara Vamos botar aqui no caixote As paradas deles aqui Beleza, show Essas paradas que a gente não utiliza agora Pra não atrapalhar Na nossa farmada aí, tá, galera? Zeramos Agora a estratégia é essa daqui Deixa no automático Você pega os itens Enquanto tá pegando as paradas ali Vamos comer uma paradinha aqui Vamos comer uma sardinha aqui Vamos ficar praticamente full Vou botar aqui pra vocês verem Caraca, aqui, ó O que eu já desbloqueei aqui, ó, galera, ó Vocês ficam olhando aí Vamos produzir logo a machadinha aqui Que a gente vai precisar da machadinha É bom e produzir a picareta Eu não fiz isso aqui ainda, ó Entendeu? Eu não fiz isso aqui ainda Pensei que ele tava lutando ali Vamos lá, ó Machado de ferro eu fiz Tem a bancada de armeiro aqui, ó Precisa daqueles itens ali, ó Ó, tábua de... Eu não sei se tá liberado ainda no jogo Tem um barzinho aí Pra gente tirar a nossa onda aí Com o barzinho, ó Mesa médica aí, ó Ó, boa, ele pegou ali Pensei que era um mano lá A gente tem que ficar na atividade, né Esse baú aqui também não dá pra fazer ainda, tá? Baú de 24 itens Já fiz essa daqui É muito top Muito top mesmo Ajuda demais Essas roupas que eu não fiz ainda não, tá, galera? Mas dá pra gente fazer de boa, ó Tranquilão, beleza Arquivo, cara Arquivo Isso aqui não deve estar liberado Barra de níquel Material de níquel refinado no forno de função É, vamos ver Ó, tem aí o nível 47 A gente pega essas paradas aqui, ó Galera Nem tô olhando ali, ó Nível 47 A gente libera o... Machado, né? Uma arma muito utilizada pelos vikings Rapaz Deve ser sinistro ela, hein? E aqui a gente tem a Uzi Rapaz Mas aí não vai conseguir fabricar a Uzi Para disso até aqui Peças de armas E aqui tem a roupa da SWAT, né, galera? A roupa da SWAT até que dá pra fabricar aí de boa O problema vai ser separado aqui, ó 20 de tecido grosso Beleza A gente tem que ver como é que fabrica isso aqui, cara Peça de pano Eu não reparei aqui se a gente tem coisa pra fabricar essa peça de pano, cara Vamos ver aqui, ó Eu acho que tem coisa pra fabricar essa fogueira A gente já tem lá, beleza Ah, apareceu o dinossauro ali Mesa de costura Incubadora nós já pegamos Mesa de costura nós já temos Será que é isso aqui? Isso aqui é usado pra fazer carne seca, cara Isso aqui, cutelo Usado para produzir couro e corda Será que a gente consegue produzir aquela parada ali? Eu não sei Deixa no comentário o que vocês acham ali Se tem ou não tem, tá, galera? Vamos lá, vamos olhando ali o que a gente tá fazendo aí Nível 47 Já desbloqueamos aí, ó No nível 47 aquela parada lá Show de bola Que a gente tava querendo, né? Subimos de nível aqui e nem vimos Vamos ver aqui se aparece aqui pra gente nível 47 aqui, ó Ah, desbloqueou Vou fazer o machado, hein, galera? Vou fazer o machado do vikings O bicho deve ser carne de pescoço Deve bater doído, cara Deve bater doído mesmo Pô, será que é aquela massa de serra? Pode ser, né? Vamos produzir aqui a picareta aqui, galera Vamos produzir a picareta aqui Porque nós estamos na pedreira, né? Estamos na pedreira aqui, beleza Show de bola Vamos lá, vamos querer Eu quero ver Eu quero ver esse pano aqui, ó Pedaço de pano Se tem como a gente produzir Porque a gente acha pouco dele, hein? E ele vai ser primordial E vai poder fazer nossas paradas Que a gente tem que botar ele pra fazer lá Na máquina de postura lá E vamos lá Vamos com tudo aí, galera Deixa o like de vocês Compartilha o vídeo com amigos de vocês também Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui E vou deixar rolando aí A limpeza da pedreira Valeu? Pra vocês verem como é que faz Pra subir o XP Valeu? Tamo junto, abração Fui Fui Tchau 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 Tchau